Eu tomou um cafezinho, gente. Na verdade, eu já tomei café lá em casa, mas agora eu já tô com fome de novo. Ó, eu acho tão bonitinho esses potinhos pra pôr assim, mas eu achei eles um pouco pesados. Ó, ontem eu até olhei tábua lá em casa. Olhei pra comprar uma tábua, mas a tábua tava, eu acho que é igualzinho o material que o meu seguidor, o Ivan, me indicou. Ele me indicou uma tábua, dizia ele que usa há muito tempo, que é muito boa. Um cafezinho. Eu trouxe esse biscoito aqui, ó, pra eu obeliscar. Pão aqui tem demais, ó, mas eu já, eu ando comendo muito pão. Olha o tanto de pão que tem aqui, gente. Olha o tanto de pão que tem aqui. Tem esse aqui, depois tem que ver de dia que é, e esse aqui acho que é de ontem. Mas eu tô de lá, gente, não é pão. Deixa eu ver se esse aqui tá, esse aqui você não vai jogar fora. Esse aqui tá, esse aqui tá mofado, eu acho. Esse aqui eu vou separar, que depois eu vou ver, não tem data ali. E, só que aqui eu não quero. Porque, ah, mas a casa da sobrinha não tem pão. Ah, que susto que a cachorra me deu. Vocês viram que eu tô conversando baixinho, e ela percebeu. Conversando baixinho, que a outra, a Bia tá dormindo. Tem duas bisnaguinhas, tem empurrada, tem um espalhão. Mas, eu quero mesmo aquele biscoitinho lindo. Quero mesmo aquele biscoitinho. Daqui a pouco eu vou pesar. Ele tem uma balança, eu vou pesar pra ver se eu emagreci. Deixa eu ver se eu comi pão ontem. Ontem eu não vi, então, ontem eu comi pão de manhã. Não tem nada pra você não, Brisa. Ah, tá, vou estar no assunto da... Tá, não, não sei se eu concluí ele. É... Pôs o telefone aqui, gente. Esse restinho de arroz, eu já me escuro. Tem que pegar fora, né? Ó, Brisa. Nossa, Deus, tá. Esse restinho de arroz, gente, ela esqueceu aqui. É... Só que eu quero uma tábua maior. Eu tô sentindo falta demais de uma tábua pra cortar limão, cortar carne. A tábua, é... O material dela, pelo jeito, é igualzinho o que o Ivã disse, que é bom. Porém... É esse aqui, ó. O perigo tem que ser uma tábua maior. É, eu comprei esse biscoito, ele é da Vilma. Eu acho que dessa máquina que a gente precisa experimentar. O macarrão dessa máquina é bom. É, gente. Vou dar um discurso na ela pra ver se ela fica quieta. Não é bonita? Não ficar tenendo atenção, né gente? Fiz um vídeo ontem lá e o meu homem lá foi lá, né? Não sei dizer que ele é meu fã. Aí, ele falou um palavrão e falou o quê? Que... de cabelo é esse? Não. Se ele falar isso comigo, imagine com uma mulher que ele convive, né? Se uma pessoa que convive comigo, o Zezé que mora lá em casa, ou meus filhos que estão lá e diz comigo, que... de cabelo é esse? Nossa Senhora! Não é confusão na certa. Se esse homem falou isso comigo que ele não conhece, imagine com as mulheres que ele convive. Gente, é muito feio. Tem a... Você não tá conversando com o pião, com um colega seu, de oficina, um colega seu de trabalho. Né? A pessoa nem convive comigo pra ter essa liberdade de falar que... lá em casa ninguém fala. Tipo assim... Não, mãe. Que cabelo é esse? Na verdade, ninguém julga meu cabelo lá em casa. Só quando eu corto com meu filho e falo assim... Não, mãe. Por que você me deixa crescer? Eu acho assim... Muita falta de respeito. Você dirigir a uma mulher com esses palavreados, né? Aquele lá, eu até respondi pra ele. É o cabelo de uma mulher cansada. Lá cozinha. Porque eu fiz assim... O cabelo e prendi. Porque tava um calor. Tava quase 36 graus. À tarde, numa cozinha que não tem nem vento. Que é uma porta só. Lá em casa, minha cozinha é uma porta só. E... Muito calor. E eu tava trabalhando. Fiquei trabalhando o dia inteiro, gente. Saindo de manhã. Fiquei o dia inteiro mexendo lá em casa. Aí eu estava... Eu ia tirar a casca do coco. Aí... O meu filho... Ele agora deu pra isso, né? Me ajudar na cozinha. Graças a Deus. Ele sempre tá assim atento. Aí ele falou... Não, mãe. Põe no fogo. Põe no fogo o coco. Pra achar melhor. Eu fiz até o vídeo. Depois vocês conferem lá. 10 minutinhos no fogo. No coco fazia... Ele rasta e fica facinho. Então... Ali eu já tinha... Saído... Eu já tinha chegado. Tinha feito almoço. Eu tomei boi de manhã e saí com o meu cabelo assim. Eu não saio com aquele cabelo que tava daquele jeito. Ó... Só que eu tinha feito assim ó... Por que? Tava calor. Porque eu já tinha trabalhado o dia inteiro lá em casa. Feito as coisas. Porque eu não sou dessas mulheres que ficam coçando perareca dentro de casa. E eu ponho a mão na massa. Eu não gosto... A minha casa é organizadinha e limpinha. Pode Deus me der coisa. Sempre vai ser assim. Então eu não gravo o vídeo arrumadinho igual essas mulheres aí que se arrumam pra gravar vídeo que não faz nada em casa. A gente trabalha em casa e quem tem cabelo grande é de cabelo preso. A gente não tem que ficar gravando vídeo só com cabelo alinhadinho, arrumadinho não. Sua mulher faxina? Se ela trabalhar o dia inteiro, 3, 4 horas da tarde ela vai tá arrumadinha e bonitinha e cheirosinha? Não tá. Não tá. O cabelo vai tá todo suado, todo impregnado, por mais que ela prenda ele. Então, ali já era quase 4 horas da tarde. Eu não ia tomar banho pra gravar o vídeo mostrando como que eu descasco o corpo. Não! Aquela hora eu ia descascar o corpo e eu resolvi gravar. Porque vocês tem que... Eu mostro o meu dia a dia, não é? Se você levanta cedo e fica o dia inteiro mexendo na casa, quando é de tarde você já tá toda desgrenhada, toda descabelada mesmo. É cada coisa, né gente? Agora, chega lá nos canais das Dondocas, que não faz nada, né? E elas tá lá todas as luzes maravilhosas. Eles acham que aquilo ali é o bom dia delas, né? Que é uma mulher que levanta cedo, que toma banho, que fica o dia inteiro trabalhando. Dali a pouco o cabelo vai estar todo desgrenhado. Eu vou... Quando eu vou pra cozinha, eu prendo ele assim, pra não ficar caindo no meu olho. Quando eu vou fazer faxina, eu faço um coquinho aqui em cima. Quando eu vou lavar a roupa, eu faço um coquinho aqui em cima. Não é sempre que eu faço vídeo assim. Eu faço vídeo... Ah, vou... Vou fazer esse molho de tomate, vou gravar. É do jeito que eu tô que eu vou gravar. Eu não vou pôr brinco, pulseira, pra ele ir fazer um molho de tomate pra gravar. Eu não. Olha que mensagem maravilhosa. Deixa eu mostrar essa mensagem pra vocês. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, né, gente? Ele dá tanta sabedoria a gente, pra gente não pirar. A sociedade de hoje... É tão machista, exige tanto das pessoas bobas, né? Eu não faço o que a sociedade me impede. A sociedade me impede que eu esteja aqui com as mãos pintadas e grandes. Não! Eu não vou, Zia. Eu não vou obedecer a sociedade. Brinco lá em casa, eu tenho uma caixinha, em forma de coraçãozinho, cheinha de brincos, de pulseira, de tornalezeira, de cordãozinho. Em cordãozinho, eu devo ter um cinto. Eu não sou obrigada a pôr. Eu ponho a hora que eu quero. Inclusive, ó, tem tempo que eu não ponho um cordãozinho. Eu pus um cordãozinho no dia das mulheres, que eu fui na igreja com minha irmã. Teve um evento lá da igreja da mulher do meu sobrinho. E ela nos convidou, eu e minha irmã, que é a nora dela, que é a sogra dela. Aí eu fui, a gente foi. Aí eu pus brinquinho, pus cordãozinho, me arrumei bonitinha. Eu não obedeço a sociedade, até porque eu sou uma pobre. Eu sou pobre, moro na... Eu acho que eu ando até arrumada demais por morar numa vila e lá onde eu moro. Porque se eu mostrar as mulheres que aparecem lá naquela rua... Então, eu ando arrumada até demais. A gente vive de acordo com a sociedade, de acordo com a gente vive, gente. Eu moro em bairro pobre e sou pobre e miserável. Não tenho, não ganho nenhum salário por mês. Eu não tenho dinheiro pra ficar fazendo unha, não. Eu faço unha numa semana, quando uma semana começa a cascar. Pagar vinte reais. Vinte reais numa unha toda semana? Eu não tenho isso. Vocês estão acostumados a ver vídeo dessas mulheres com a unha pintada e grandona. Bota peito, tira barriga e põe bunda. Porque elas têm dinheiro. Elas vendem os vídeos delas nos outros sites. Elas eram humildes igual a mim e hoje estão bem de vida. Eu não vendo vídeo em outros sites. Inclusive, gente, eu acho que tem alguém aí que fez no Instagram se passando por mim. Depois eu vou mandar meu filho conferir porque... Eu entrei no Instagram e tava assim, fulano de tal, segue você. Tem mulheres e homens falando assim, segue você. Eu sou leiga nesse assunto? Eu não sei se é porque é isso mesmo ou se é porque essa pessoa tá me seguindo. Como se ela tá me seguindo se ela não tá me seguindo no meu Instagram normal? Vou mandar o Lucas olhar depois esse negócio. Se alguém fez Instagram com meu nome, com minha foto se passando por mim. A verdade sempre aparece. Então, cuidado, viu? Se eu descobrir, ai, ai, ai. Eu vou tomar providência porque não pode, não pode, não pode, né? Eu vou terminar de tomar meu café, porque o café já até esfriou. Tchau. Tchau.